Bom espaço aí, Tobi. Meu nome é Louise, eu sou médica veterinária e hoje nós vamos falar sobre 5 motivos para adotar um cão adulto. Infelizmente, existe muito preconceito por parte das pessoas no momento da adoção. Assim como acontece com as crianças humanas, a partir do momento que a criança já não é mais um bebê recém-nascido, diminui muito a chance dela conseguir uma família. E a mesma coisa acontece com os cães. Primeiro ponto, os cães adultos já têm aparência e tamanhos definidos. Por exemplo, o Tobi, ele tem ali seus 20, 22 quilos. Ele vai continuar com esse tamanho o resto da vida. Ele pode dar uma engordada, mas ele não vai aumentar de tamanho, nem comprimento, nem altura, nem nada. E a mesma coisa é o pelo. Você já tem uma noção se ele vai ter tendência de ter perda de pelo, ou se o pelo vai ser comprido, se vai precisar de tosa. Muitas vezes, mesmo sendo um cão de raça, você se engana em relação ao tamanho, porque existe variação dentro da mesma raça. E às vezes você pode precisar de um animal de um tamanho específico. Por exemplo, se você já tem outros cães e vai viajar com eles para ver se a caixa de transporte cabe no carro também. Ou se você viaja de avião e pretende levar eles na cabine. Algumas companhias permitem só até 8 quilos com a caixa de transporte. Pode ser que você realmente precise de um animal de um determinado tamanho. Então, no caso, se você adotar um animal adulto, não existe nenhum tipo de dúvida. Você já tem certeza de como ele é. E olha, e não se engane com aquela história. Olha, porte P, ele vai ficar pequenininho quando são cães SRD. Então, se você adotar um filhotinho SRD, você precisa estar preparado para cuidar dele, independente do tamanho que ele se tornar. Senão, não adote um filhote, porque você não tem como ter certeza do porte. Não é só a primeira parte que a gente faz com o vídeo, né, tá bem? O segundo ponto é que os cães adultos, em regra, são muito mais comportados do que filhotes. Gente, filhotes são muito bonitinhos, eles são engraçadinhos, eles são mofos. Mas eles também, com certeza, tem uma patinha no inferno. Oh, não! Porque eles choram, eles mordiscam, eles pulam, eles destroem seus objetos, eles fazem xixi não no tapete do banheiro, aquele tapete velho, ou um pano de chão. Eles fazem no seu tapete persa. Se você tiver um tapete persa na casa, esse é o seu tapete que eles vão fazer xixi, entendeu? E vão fazer cocô também. E vão pisar no cocô, e vão pisar no xixi. E o tapetinho higiênico, e o jornal que você colocou pra eles, eles vão rasgar tudo. E misturar com xixi, cocô, e espalhar pela casa inteira, e quando você chegar em casa, vai bater as paredes ali. Tá. Posso estar exagerando um pouquinho. Mas em geral, filhotes dão bem mais trabalho pra você educar do que um cão adulto. Cães adultos, por exemplo, pra ir no banheiro é muito mais fácil. Se o cão vivia na rua, antes de ser resgatado, ele já tá acostumado a fazer as necessidades na rua, fora de casa. Então, se você levar ali em intervalos regulares pra fora, a tendência dele é continuar fazendo xixi e cocô fora. Os meus, por exemplo, os que eu dotei acima de um ano, nunca precisei treinar. Eles naturalmente já faziam xixi e cocô fora. E o outro motivo é que eles conseguem segurar por muito mais tempo as necessidades. Um animal adulto como o Toby, por exemplo, que tem quase dois anos, ele consegue ficar até oito horas segurando sem nenhum problema de saúde. Tranquilamente ficar oito horas sem ir no banheiro. Já um filhote é de acordo com o número de meses. Então, se é um filhote de dois meses, o máximo recomendado são duas horas sem ir no banheiro. E deixa a pessoa a cada duas horas levando o animal pra fora de casa, enfim, né, ter que cuidar dessa parte aí de xixi e cocô, dá um trabalho muito maior. Isso, é claro, eu estou falando como média, como estatística. Existem filhotes que são um anjo, que eles vão passar toda a infância deles sem nunca destruir um sapato. É possível. E pode ter cães adultos que vão passar a vida inteira destruindo objetos. É possível. Mas não é a regra, não é o comum. Motivo número três. Os cães adultos já possuem personalidade definida. Por exemplo, esse é o Toby. Né, Toby? Ele tem um pouco mais de 18 meses, ele vai fazer dois anos e em novembro. Ele é um cachorro muito forte. Ele destrói a maior parte dos brinquedos que se dá pra ele. Esse é um Kong mais resistente, mas se você der um shinde pelúcia em 30 segundos vai estar destruído. Ele não é um cachorro que late muito. Ele é um cachorro que na rua, na coleira, ele não puxa a guia. Ele é muito amigável com as pessoas. Ele ama as pessoas. Mas, se eu não te dar olhando, por exemplo, eu tô dentro de casa e ele tá solto e chega um dia no portão, ele defende a casa. Quando você fala com ele, faz carinho, ele rebola. É a coisa mais bonitinha, rebola e abana a casa. Ele é, Toby, que cachorro mais bonito do mundo. Xixi e cocô só fora de casa. Ele não destrói objetos da casa, mas eu exercito ele todos os dias, né? Enfim, esse é o panorama do Toby. Já outro cãozinho que dá pra adoção, por exemplo, é o Bidu. Nenhum dos dois gosta muito de gato. Não se dariam bem, na minha opinião, com gato, rame, ser passarinhos, galinha, pequenos animais. Enfim, esses são só os exemplos. Você pode ter cães que são tranquilos, que amam crianças. Cães que não gostam de passear muito, por exemplo, cães já mais velhos. Ou, por próprio temperamento, ele prefere ficar no sofá do que fazer uma trilha de três horas. Enfim, você já vai ter alguma noção do que você tá levando pra casa. Quando você leva um filhote, você não tem certeza de como vai ficar. Você não tem a mínima ideia, na verdade, de como vai ser a personalidade dele. Mesmo dentro de uma mesma raça, os cães têm personalidades bastante diferentes entre si. Você não vai ter certeza da personalidade. Agora, se você adotar um animal adulto, independente se ele tem raça ou não, você já vai saber como ele é, se ele vai se adequar à sua família ou não. Porque a sua família tem um perfil e o cachorro tem um perfil. Isso tem que combinar. Quarto ponto. O quarto ponto é que, em geral, os cães adultos, se você adotar de um protetor independente ou uma ONG responsável, eles já vão vir castrados, vacinados e fugados. O que muitas vezes não é possível com filhotes. Se você vai adotar um filhotinho, por exemplo, que foi abandonado e tem 40 dias, ele obviamente não vai estar castrado. Ele não vai ter nem a primeira vacina. E daí, o que isso significa? Se ele não tem as vacinas completas, ele não pode passear na rua. Porque se você levar ele na rua, ele pode pegar uma doença, como parvovirose, sinomose e morrer. Porque a taxa de mortalidade é bastante alta nessas doenças. Depois você vai ter que fazer uma cirurgia, levar ele para fazer a cirurgia de castração. Isso tem riscos naturais, você vai ter que cuidar do pós-operatório. É bem mais complicado. E o último fator é que os cães adultos realmente precisam. Eles são a maioria nos abrigos e às vezes eles passam a vida toda lá sem conhecer o que é um amor, o que é um carinho, o que é um cuidado. Só por puro preconceito das pessoas. É diferente de humanos, que fica criança durante muitos anos, 12 anos como criança, depois mais alguns anos como adolescente, para daí virar um adulto. Um cachorrinho de 6, 7 meses já não é aquela bolinha de pelo fofinho, já é um adolescente desengonçado. Então assim, por alguns meses de convivência com o filhotinho, tu vai abrir mão de alguns cachorros que poderiam ser a melhor combinação possível para a sua família. Porque o filhote tem uma fila para adotar os filhotes, mas os adultos, muitas vezes, eles acabam ficando a vida toda em lugares super lotados ou sem receber a atenção necessária. só porque ele já tem alguns meses a mais do que o outro. O topo, por exemplo, não tem nem dois anos. Fica difícil para ele ser adotado. E eu, sinceramente, gente, falando em off aqui, todos os meus cães eu adotei adolescentes ou adultos. Eu nunca adotei um filhote. Por escolha própria. Eu não teria condições, morando sozinha e trabalhando, de cuidar da educação de um filhote hoje. Além disso, outra estatística interessante que eu tenho, não é um trabalho científico, tá? É a minha experiência pessoal. Animais adultos, eu nunca tive uma devolução. Eu sou bem sincera sobre as características do animal. O que eu sei sobre ele, eu falo para a família. Quando a família decide pela adoção, ela sabe se é um perfil que vai combinar com o perfil da família dela. E, em geral, são adoções bem-sucedidas. Comigo nunca aconteceu da pessoa devolver o cachorro adulto. Talvez aconteça um dia, mas por enquanto ainda não aconteceu. Já no caso de filhotes, infelizmente, isso acontece com alguma frequência. As pessoas levam um filhotinho e daqui seis, oito meses, elas têm um animal em casa que não tem mais nada a ver com aquele filhotinho que elas levaram. Muitas vezes, por culpa delas mesmo. Que não deram educação para ele, não estimulou de forma adequada, não exercitou, não fez enriquecimento ambiental. Então, o cachorro acaba adquirindo comportamentos inadequados. Mas, algumas vezes, é até questões genéticas. É uma família, por exemplo, de mais idade, que não gosta de se exercitar ou não tem força e daí, de repente, o filhotinho bonitinho acaba ficando um animal fortão que precisa de muito exercício. Eles não conseguem nem segurar o animal na guia e acaba tendo essa incompatibilidade. Pessoal, eu pedi para três pessoas que adotaram cães adultos, de resgates que eu participei, para fazerem um depoimento rápido, contando por que elas decidiram adotar um animal adulto e como tem sido nos últimos anos que elas estão com esses animais. Oi, Luizê, tudo bem? Antes de mais nada, parabéns pelo teu canal. Estou adorando. Estou esperando uma entrevista tua lá para o VegFlix, hein? A gente vai bater aquele papo. Bom, adotar o Jeremias foi um prazer enorme, né? Porque eu gosto sempre de lembrar que a característica principal de qualquer cão é que eles são moleques. Eles são, geralmente, muito brincalhões. E o Jeremias não é diferente. Ele vive hoje numa chácara da minha família, da minha sogra, na verdade, com outros vários cães, todos eles adotados. Então, fica aí a dica. Obrigado por você ter sido a Anja que levou o Jeremias para nós. Valeu, Luizê. Um beijo. Meu nome é Maria Isabel. Eu adotei a pantufa em março. Ela já deve ter uns dois anos. E é uma fofuria cita. Adoro ela. Não me arrependo nem um minuto. E é uma alegria para mim. E é uma alegria para mim.